Alô galerinha, bem-vindos de volta ao canal Amigos do TG e hoje estou aqui mais uma vez trazendo para vocês um tutorial aí na prática de como funcionam ou de como se usar as quatro câmeras do Galaxy A71 da Samsung, tá certo? Porque eu tenho certeza que muita gente aí não sabe qual câmera é qual, qual é a de 64 megapixels, qual é a de 13, qual é a de 5 e qual é a outra de 5, tipo, né? Nós temos aqui quatro câmeras nessa traseira e cada uma delas tem uma resolução diferente e às vezes você não sabe qual das câmeras você está usando. Então trouxe aqui, olha só, adesivos para a gente estar colando na frente de cada câmera e eu vou estar mostrando cada câmera para você ver qual é qual, tá certo? Então gente, primeiramente nós temos aqui quatro câmeras e a principal de 64 megapixels é essa daqui gente, é essa do meio aqui, olha, 64 megapixels, nós temos mais uma ultrawide de 13 megapixels, nós temos mais uma macro de 5 megapixels e nós temos mais uma profundidade de 5 megapixels, que é essa daqui e eu vou estar mostrando na prática para vocês como se usa cada uma delas de forma separada, tá bom? Primeiramente nós vamos cobrir aqui a câmera principal, a de 64 megapixels, depois a gente vai cobrir aqui a câmera ultrawide de 13 megapixels, nós vamos cobrir também a câmera macro de 5 megapixels e nós vamos cobrir por fim a câmera profundidade de 5 megapixels e eu vou estar explicando para vocês o que cada uma faz, tá certo? Vamos lá? Todas as câmeras estão tampadas, tá certo gente? Então vamos lá! Quando você abre a câmera do seu celular, vou abrir aqui a camerazinha do aparelho celular e quando a gente abre a câmera do aparelho celular gente, às vezes a gente nem sabe qual é a câmera que está sendo usada ali naquele momento, não é verdade? Mas assim que a gente abre a câmera do celular ele vai abrir a câmera principal de 64 megapixels. E qual é essa câmera TG? Me explica aí, me mostra! Gente, essa câmera, é essa câmera aqui, olha! A câmera, justamente, é essa câmera do meio, é a principal de 64 megapixels. Ah, será? Quero é ver! Então vamos ver somente ela funcionando nesse momento gente! Olha só! É ou não é ela? Inclusive, ó, deixa eu ver aqui, vou tirar uma foto, vou tirar uma foto aqui nesse momento, o celular tá meio de quina aqui, deixa eu ver se eu consigo botar no ângulo melhor, pronto! Vou tirar uma foto aqui com este, com essa câmera de 64 megapixels. Agora vamos ver esta foto. Então gente, olha só, essa câmera de 64 megapixels, ela tirou essa foto linda e maravilhosa, não na resolução de 64 megapixels, tá certo? Ela tirou aqui mais ou menos com 12 megapixels de resolução e mais pra frente eu vou estar explicando pra vocês o porquê que ela não tirou com 64 megapixels. Tá bom? Mas, só queria mostrar pra vocês aí que quando você coloca na câmera, ele já vai abrir aqui a câmera principal de 64 megapixels. Correto? Pronto! Agora vamos tampar esta câmera, vamos tampá-la, tampadinha da Silva e vamos ver aqui realmente que ela está tampada. Quando eu clico aqui nessas árvores, olha só, nessas árvores aqui, olha, eu tenho certeza que você já clicou aí algumas vezes, não é verdade? Então vamos clicar nessa árvore. Nesse momento gente, ele já mudou de câmera, viu? O celular já mudou de câmera e agora ele está usando a câmera de 13 megapixels ultra-wide. E qual é essa câmera, TG? Me mostra aí que eu quero ver, eu estou curioso pra saber que câmera é essa. Gente, é essa câmera daqui de baixo, olha, somente essa sozinha, 13 megapixels. Ah, eu quero é prova. Quero é prova, William, ser essa daí mesmo. Bora ver? Bora! Uhul! É essa mesmo, rapaz. Você, você tirou ali o papelzinho da câmera certinha, né? É, gente. Essa daqui é câmera de 13 megapixels ultra-wide. E qual é a diferença dessa pra outra câmera? Eu vou tirar uma foto aqui com essa câmera, estou na mesma posição, viu gente? Vou tirar uma foto aqui com essa câmera e a gente vai ver a diferença dessa foto para esta outra foto. Repara que nessa outra foto, antes, nessa foto ultrawide, apareceu um pedacinho da casa e apareceu muito mais informações aqui desse lado. Enquanto que na outra foto, ela não aparece a casa aqui desse lado e não aparece mais coisas aqui desse outro lado. Então deixa eu só tirar aqui, olha só, o papelzinho da câmera principal, para eu mostrar para vocês a diferença realmente de uma para a outra, para vocês entenderem de uma vez por todas a diferença da principal de 64 megapixels para a ultrawide de 13 megapixels. Então gente, aqui ainda no aplicativo de fotos, repara que eu estou na ultrawide. Então, essa ultrawide aqui, ela tem um campo de visão mais aberto. Repara que está aparecendo aqui um pedacinho da casa, né? E quando eu coloco aqui na outra câmera, vou colocar aqui na outra câmera, a casa já não aparece mais. Por quê? Porque a ultrawide, ela vai dar uma espécie de zoom para trás. Então, quando você coloca aqui na ultrawide, é como se você se afastasse para trás para você poder tirar fotos de coisas que antes você não estava vendo na foto, não é verdade? Como um pedacinho dessa casa, por exemplo, antes você não estava vendo. Então agora você se afastou para trás, não precisa você se afastar para trás. Apenas clique nessa câmera e o próprio celular vai dar um zoom para trás. Mas então aqui ele está usando uma outra câmera, tá bom? A 13 megapixels ultrawide. Vamos tampar novamente essas duas câmeras. A principal e a ultrawide. Pronto. Todas as quatro câmeras tampadinhas. Agora vamos aqui que eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Quando eu clico aqui no mais, clicaram aí no mais juntamente comigo. Agora, quando eu clico aqui no macro, olha só, macro. Aqui ele já mudou para uma outra câmera, gente. Exatamente. É a câmera macro de 5 megapixels. Ah, TG, mas o que essa câmera macro faz? Me explica aí que eu quero ver. Essa câmera macro é essa daqui, olha. Então somente essa sozinha. De 5 megapixels. Vamos ver se é essa mesmo? Bora. Todas as outras estão cobertas. Vocês estão vendo aí. E somente a macro de 5 megapixels está descoberta. Vamos ver se realmente é ela mesmo. Rapaz, não é que é ela mesmo? Pronto. E o que é que essa macro faz, TG? Me explica aí que eu estou ansioso para aprender juntamente contigo. Gente, essa câmera macro é uma câmera macro. E o que é câmera macro? É uma câmera destinada a tirar fotos de coisas bem de pertinho. Vamos supor que eu queira tirar uma foto aqui dessa folha, né? Dessa florzinha aqui pequenininha, olha só. Então eu vou com o celular, aproximo bem próximo, bem próximo mesmo. Olha só o quão próximo eu estou me aproximando dessa folha. Pronto. Deu foco. Agora eu vou lá e tiro a foto. Agora vamos ver como essa foto ficou. Olha só como essa foto ficou, gente. Linda e maravilhosa. Não é verdade? Linda e maravilhosa. Então a câmera macro serve para você tirar fotos de coisas bem de pertinho. Vamos tirar outra foto macro para a gente ver realmente como é que essa câmera macro funciona. Inclusive aparece aqui, segure a sua câmera de cerca de 3 a 5 centímetros de distância do objeto. Então é coisa pequena, gente. Aqui dá mais ou menos uns 3 centímetros. Aqui dá mais ou menos uns 5 centímetros. Então é ó, a distância do foco, bem pouquinho, não é verdade? Vamos ver aqui o meu relógio. Olha só, estou com o relógio aqui e eu quero tirar uma foto macro do meu relógio. E eu aproximo, aproximo até ficar nítido, nítido, nítido. Vou lá e tiro a foto. Então vamos ver como essa foto desse relógio ficou. Olha só, gente. É muitos detalhes. Só a câmera macro consegue esse detalhe, essa riqueza de detalhes. A câmera principal não consegue esse foco tão pertinho. A câmera principal não tem essa distância focal tão aproximada assim, tão perto. Pronto, minha gente. Então vocês viram aí para que serve a foto macro. Certo? A câmera macro. Agora a gente vai ver mais uma câmera. Saindo aqui do modo macro, deixa eu tampar essa câmera macro. Tampadinha da Silva. Faltou esta última câmera, né? Faltou ela, faltou ela. Gente, essa última câmera aqui, ela nunca vai funcionar sozinha, sozinha 100%. Ela sempre vai funcionar com a ajuda desta câmera principal. Oxente, como assim, William? Vai funcionar duas câmeras de vez? Sim, vai funcionar duas câmeras de vez. E eu vou mostrar para vocês como é o funcionamento dessas duas câmeras. Tanto a principal de 64 megapixels, quanto a outra de profundidade de 5 megapixels. Então, essas duas câmeras vão funcionar no modo retrato. Então, quando eu venho aqui no mais, olha, clica no mais. E aí, quando eu venho aqui no modo retrato. Reparem que eu estou clicando no modo retrato. E aqui, gente, no modo retrato. Então, essa câmera aqui de cima, ela vai servir para ajudar a desfocar o fundo da imagem. O fundo da foto. Então, vamos supor, vamos supor que eu esteja aqui, né? Estou aqui bem, bem aqui. E aí, eu quero focar somente nessas plantas aqui, olha. Eu clico nas plantas, tá? Clico nas plantas. É ideal que eu clique nas plantas para o foco ficar só nas plantas. E o fundo já vai estar todo borrado. Então, vamos tirar essa foto aqui. Clico nas plantas e tiro a foto. Vamos lá? Vamos ver como essa foto ficou? Oh! Reparem que o fundo, gente, realmente está todo borrado. Todo borrado, enquanto que o foco está só nas plantas. Se eu voltar lá, né? Se eu voltar lá e ao invés de eu clicar nas plantas, eu clicar no fundo e tirar essa foto. Reparem que só que o desfoque vai ficar na planta e o fundo vai ficar com foco. Então, é importantíssimo que você clique no modo retrato, que você clique onde você quer focar, tá? Onde você quer focar. Ah, TG, mas será mesmo que aquela câmera ali de cima ajudou no desfoque lá atrás? Eu não acredito nisso, não. Gente, vou tirar a prova dos 9 para vocês. Vamos tampar somente essa câmera de cima, olha. Só a câmera de cima está tampada e, nesse momento, somente a câmera de 64 megapixels do Galaxy A71 está descoberta. Então, estou ainda no modo retrato. E reparem que aqui já aparece uma imagem para mim. Fique a uma distância entre um a um metro e meio do objeto. E aquela mensagem ali não vai sair dali enquanto aquela câmera estiver destampada. E estiver tampada. Vamos tirar esta mesma foto. Olha, estou aqui no mesmo local, gente. No mesmo local. Vou clicar aqui na planta. Cliquei na planta. E vou tirar a foto. Vamos ver como esta foto ficou. Olha, reparem que o fundo aqui até está borrado. Mas só está borrado devido, realmente, a câmera de 64 megapixels, ela já faz esse trabalho sozinha. Mas não está tão borrado quanto o outro. Vamos ver lá o outro. Olha só. Esta daqui está muito mais borrada. Então, esta foto aqui foi com a ajuda daquela câmera lá. Sem aquela câmera, ele não consegue esse desfoque. Ah, TG, eu não acredito nisso, não. E se daí não ficou muito... Pronto. Vou tirar a prova dos nove para vocês aqui. Sai. Aqui, neste momento. Em uma... Em um teste muito melhor. Pronto. Olha só onde eu estou. Estou aqui no modo retrato ainda, tá? Modo retrato ainda. E quero tirar foto desta planta aqui. Com o fundo desfocado. Eu estou no modo retrato, só que com esta câmera coberta. Vamos ver se a gente consegue. Clico no objeto e tiro a foto. Vamos ver como esta foto ficou. Olha, reparem que não borrou. Não borrou, certo? Agora, a gente vai... Descobre esta câmera. Que ela é para ajudar no efeito desfoque lá no fundo. Estou na mesma distância, gente. No mesmo lugar, não sair. Clico no objeto. E tiro a foto. Vamos de novo. Vamos de novo porque só vai funcionar quando isso daqui estiver com a mensagem pronto. Estão vendo? Então, neste caso, eu posso... Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Clico no objeto. Pronto. E tiro a foto. Então, a gente vai ver como ficou esta foto. Pronto, gente. Então, vocês já viram aqui que realmente desfocou o fundo com a ajuda daquela câmera lá. Se não fosse aquela câmera, né? Se não fosse esta câmera descoberta, não borraria o fundo de jeito nenhum. De jeito nenhum. Deixa eu ver se anterior borrou. Anterior não borrou porque não tinha aparecido aquela mensagem pronto. Então, no modo retrato, só vai realmente desfocar se esta câmera estiver descoberta, tá? Por isso é importante que você limpe as câmeras antes de você tirar qualquer foto, tá? E não limpe somente a câmera principal. Limpe todas elas. Então, só vai funcionar o modo retrato realmente com aquela câmera descoberta. Inclusive, aqui, olha, na intensidade, você pode diminuir a intensidade ou você pode aumentar. Deixa eu colocar aqui bem alta e chegar um pouquinho mais perto do objeto. E tirar esta foto. Pronto. Vamos ver como esta foto ficou. Pronto, gente. Olha só que foto linda e maravilhosa. Com o fundo todo desfocado. E eu estou aqui na mesma distância. Vou tampar aqui a câmera que ajuda no modo retrato. Tampei. E a gente vai tentar tirar a mesma foto. Inclusive, aparece ali a mensagem. Fica a uma distância entre um a um metro e meio do objeto. Estou na mesma distância. Clico no objeto. E tiro a foto. Vamos ver se borrou. Não borrou, gente. Não borra. Não tem como. Porque precisa dessa câmera. Precisa dessa câmera para borrar o fundo. Então, olha a diferença dessa imagem para essa outra. Muita diferença, não é verdade? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui na câmera que eu possa mostrar para vocês. Gente, é o seguinte. Teve umas pessoas aí no canal que comentou o seguinte. Ah, TG. Mas a câmera frontal, ela consegue borrar o fundo sem a ajuda de uma segunda câmera. Deixa eu só limpar aqui essa câmera frontal. A câmera frontal consegue borrar o fundo sem a ajuda dessa câmera. E aí agora, o que é que você me diz? Olha, para essas pessoas que comentaram isso, realmente, a câmera frontal, ela vai borrar o fundo sem a ajuda dessa outra câmera. Porém, gente, essa outra câmera vai funcionar, já respondendo aí a vocês, vai funcionar para fazer um recorte mais perfeito entre o objeto em questão. Pode ser uma pessoa, um carro, uma moto, um copo, alguma coisa. Um celular. Essa segunda câmera vai funcionar para fazer um recorte, para fazer um recorte mais perfeito entre o objeto e o fundo. Repara que aqui, nesse fundo, o que está todo borrado, isso daqui é praticamente uma segunda foto tirada com aquela câmera de 5 megapixels para o efeito profundidade. Aí, essa foto, o sistema borra todinho. Aí, quando chega aqui, olha, se encontrando já com a outra imagem, que aqui já é outra imagem tirada com a câmera de 64 megapixels, aí o sistema vai lá e junta essas duas imagens. Essas duas imagens, tanto a imagem de 5 megapixels atrás, quanto a imagem de 64 megapixels aqui no foco em questão para vocês. Já a câmera frontal, ela pode até borrar o fundo, mas ela vai se perder muito em alguns recortes aqui entre o fundo e o objeto. Vai se perder bastante. Muito, 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 muito. Então, a câmera de 5 megapixels para o efeito profundidade, ela vai ajudar a fazer um recorte mais perfeito entre o objeto em questão e o fundo, tá bom? E outra coisa, gente. Aqui, na câmera, vamos, vamos, deixa somente essa câmera aí de 64 megapixels. Que lá no começo eu falei para vocês, ah, gente, aquela foto lá, ela não foi tirada com 64 megapixels na sua resolução total. Por que não? Porque para vocês tirarem fotos com a resolução total de 64 megapixels, vocês devem vir aqui no Full, onde está Full, e clicar aqui em 64 megapixels no modo 4x3. Então, eu vou clicar no Full e clicar aqui em 64 megapixels. Neste momento, caso você tire uma foto, aí sim você tirou uma foto com 64 megapixels, tá? Com 64 megapixels de resolução. Vamos ver se tem alguma diferença dessa imagem. Para uma outra imagem, que eu vou clicar aqui no 4x3 64 e clicar ainda aqui em 4x3 sem ser o 64. Vai estar na mesma proporção e vou tirar a mesma imagem, olha só. Pronto, agora vocês me digam qual é a diferença dessa imagem para esta imagem. Sendo que uma tem a opção de 64 megapixels e a outra não tem essa opção e é praticamente a mesma foto, não tem diferença quase nenhuma. Gente, a diferença é que com essa imagem aqui de 64 megapixels, ele é um arquivo muito maior. Ele vai ter muitos mais detalhes do que essa outra imagem aqui, tá? Então, nessa imagem aqui com 64 megapixels, vai servir para você dar um zoom maior na imagem. Por exemplo, vamos dar um zoom aqui nesta placa vendo. Olha só até onde chegou o zoom nessa imagem com 64 megapixels. Agora vamos ver a outra imagem que não é de 64 megapixels. Isso daqui é um 12 megapixels. Vamos dar o zoom nessa imagem e ver o que a gente consegue. Olha, primeiro que o zoom só veio até aqui e está muito mais borrado do que a outra imagem, não é verdade? Olha, o zoom só veio até aqui. Enquanto que a outra, o zoom vai muito mais próximo e está muito mais nítido. Então, essa imagem aqui de 64 megapixels na sua resolução total, ela vai servir para quando você quiser imprimir, revelar uma foto, quando você quiser fazer um quadro, né? Ou expor sua foto em algo maior. Então, quanto mais resolução tiver a imagem, melhor para você colocar nesse quadro, melhor para você revelar essa imagem. E teve outra pessoa que comentou o seguinte. Ah, antes de eu ir para esse outro comentário, é o seguinte. Vamos ver realmente a diferença, né? Aqui nos detalhes dessas duas imagens. Reparem, gente, que essa imagem aqui de 64 megapixels, ela tem 14,74 megabytes. Ela é muito grande. Ela está no tamanho de 9.248 por 6.936, certo? Essa é a de 64 megapixels. Agora vamos ver a outra, que não é de 64 megapixels. Vamos ver os detalhes. Olha, repare que tem apenas 4,26 megabytes e está no tamanho de 4.624 por 3.468. Então, é um arquivo muito menor. Então, esse arquivo aqui, para revelar, para colocar num quadro, para expandir, para colocar num outdoor, por exemplo, vai servir menos do que essa daqui de 64 megapixels. É a mesma imagem, praticamente. Olha, não tem diferença nenhuma. Nem na tonalidade, nem na coloração, nem em nada. É apenas que tem mais informações na imagem de 64 megapixels. E teve gente que questionou o seguinte. TG, por que eu tiro uma foto linda e maravilhosa? E aí, quando eu vou compartilhar no WhatsApp, perde a qualidade. É como se a câmera do meu celular fosse péssima. Gente, todo aplicativo de rede social, quer seja o WhatsApp, o Facebook, qualquer aplicativo de rede social, principalmente o WhatsApp, ele vai diminuir drasticamente a qualidade dessa imagem, para poder enviar mais rápido para outra pessoa. E também para que a outra pessoa consiga receber mais rápido. Por isso que quando você compartilha uma foto pelo WhatsApp, a qualidade vai lá para o chão, mas vai lá para o chão mesmo. Se uma imagem dessa aqui, que tem 14,74 megabytes, ela for compartilhada pelo WhatsApp, ela vai descer lá para uns 150kbytes, uns 200kbytes por aí, mas vai descer lá para baixo mesmo. E com isso vai perder a qualidade. Quer ver? Vamos compartilhar aqui essa imagem pelo WhatsApp. Bom, a pessoa está aqui com o GB. Bora ver aqui se o GB está configurado. Tomara que ele não esteja configurado. Não, não está não. Já foi. Então, gente, quando eu olho essa imagem aqui e puxo no zoom, vamos puxar no zoom naquela parede lá. Olha só até onde foi e olha só a péssima qualidade que está aqui nessa imagem. Justamente porque o WhatsApp quer agilidade no compartilhamento dessas mensagens, dessas mídias. Porém, existe uma forma de você mandar esse arquivo na sua qualidade total. Antes de eu te ensinar a enviar na qualidade total, vou tentar alguma forma aqui de ver esta imagem e para ver o tamanho que essa imagem tem. cancelar, vamos ver quantos kbytes tem este arquivo, propriedades. Eu falei o que para vocês? 152kbytes. Vocês têm noção mais ou menos do que é isso, gente? 152kbytes para 14,74 megabytes. Eu esqueci de falar a resolução final desta imagem depois que ela foi compartilhada via WhatsApp. Ou seja, antes ela tinha o tamanho de 9248x6936, que dá um total de 64.144.128 pixels, ou seja, 64 megapixels. E agora ela tem a resolução de 1.156x867, que dá um total de 1.252.252 pixels, ou seja, 1 megapixel. O WhatsApp diminuiu a resolução da minha imagem de 64 megapixels para 1 megapixels somente para enviar o arquivo mais rápido. Isso é uma vergonha. Eu vou mostrar para vocês. Vamos aqui na calculadora. 14,74 megabytes é igual você dizer 14,74 vezes 1.024. Então, aquele arquivo da imagem lá original, ele tem 15.093,76 kbytes. 15.093 kbytes. Para um arquivo que foi enviado pelo WhatsApp ter somente 150 kbytes. Gente, o que é isso? Pelo amor de Cristo. Aqui tem 15.093 kbytes. Enquanto que aquele arquivo lá tem apenas 150 kbytes. Então, o WhatsApp desceu drasticamente a qualidade da imagem para que ele fosse compartilhado mais rapidamente. Agora, vou mostrar para vocês a forma que vocês devem compartilhar com qualidade total. Vocês veem aqui no clipe, olha só, no clipezinho. E vocês veem em documento, exatamente. Clique aqui em documento. E aí vocês vão procurar essa imagem que vocês tiraram, tá? Clique aqui. E esta aqui é a imagem que a gente tirou. Aliás, essa daqui de baixo. Que a última foi sem seus 64 megapixels. Essa de baixo. Olha só, não sei se a internet vai estar boa o suficiente para enviar rapidamente. Mas vocês vão ver a diferença de velocidade para enviar esse arquivo de 15,45 megabytes. Vamos lá? Vamos enviar. Enviando. A internet está até boa aqui, viu? Porém, olha só a demora. Já demorou, não é verdade? Olha só a demora. Porque ele está enviando 15 megabytes. Ou 14,74, né? Olha só a demora. Olha só a demora. A internet está até boa. Pronto. Enviou. Aí quando você abre esse arquivo aqui, com a galeria, e você aplica um zoom, olha só a qualidade da imagem. Olha só até onde foi o zoom. Estão vendo a diferença entre compartilhar um arquivo pelo WhatsApp normalmente, para um arquivo como documento? Então é dessa forma que não se perde a qualidade. Inclusive, se você tem imagens, ah, gostei dessa, quero revelar, vou te enviar pelo WhatsApp. Não envie da forma comum. Envie dessa forma aqui, via documento. Porque dessa forma, a qualidade lá não vai se perder. Tá certo? Aí você vai poder expandir para uma imagem maior, para um quadro, ou para um outdoor. Não importa. Você vai poder expandir. Diferentemente desta imagem aqui, que quando você aplica um zoom, olha só, não presta. Então é isso aí, galerinha. Eu acho que eu até demorei demais aqui, falando para vocês como funcionam as quatro câmeras. Mas eu espero que vocês tenham entendido aí na prática, como funcionam todas elas. Tá certo? Qualquer dúvida, é só me perguntar aqui nos comentários, que na medida do possível, eu vou estar respondendo para vocês. Tá certo? Ah, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo, tá certo? Se inscrever aqui no canal, que isso é muito importante. E ativar as notificações, para que todo vídeo que eu soltar aqui no canal, Amigos do TG, no YouTube, você ser notificado e você vir correndo assistir os vídeos do Amigos do TG. Tá bom? Muito obrigado a todos vocês por terem assistido o vídeo até aqui. E até o próximo vídeo, galerinha. Valeu!